O tempo não me fez, eu te esqueci, não apagar as marcas deste amor Eu ainda sinto um sabor, no teu beijo em minha boca E ainda sinto a tua mão, acariciando minha pele E eu não quero seguir assim, pensando com ela e pensando em mim Com medo do seu irmão, eu não gosto de pensar em ti Dias que eu acordo, contigo na calaça, chamando o seu nome E eu não quero seguir assim, pensando com ela e pensando em mim Que tantos, que loucos, somos a dor, estamos com a dor, e nos amamos Que tantos, que loucos, somos a dor, estamos com a dor, e nos amamos Que tantos, que loucos, somos a dor, e nos amamos